Um dirigível é uma aeronave mais leve do que o ar. Os balões dirigíveis sustentam-se no ar através de um grande balão cheio de ar que é preenchido com um gás menos denso do que ar da atmosfera, como por exemplo o gás hélio ou o hidrogênio, que os mantém flutuando no ar. Atualmente, existem apenas 25 dirigíveis em todo o mundo e apenas metade ainda está em uso. Por isso, se você avistar algum no céu, sinta-se um sortudo. No Brasil, existe apenas um dirigível regulamentado para voar. Essa tecnologia foi um sucesso durante muito tempo, mas logo depois, o seu uso passou a perder destaque. Hoje em dia, o que já foi considerado um meio de transporte se tornou um item de museu. Mas o que aconteceu para que o dirigível fosse aposentado? Os dirigíveis já estavam obsoletos por causa da tecnologia dos aviões e helicópteros que foram surgindo e da popularização destes como um meio de transporte.